Boa tarde a todos que estão aqui, nós estamos aguardando aqui a entrada da Luísa, mas eu acredito que a gente possa iniciar, eu inicio aqui com a Lília, a Rosana está aqui com a gente, a gente pode iniciando e quando a Luísa entrar, ela dá continuidade. Já são, ainda estão entrando algumas pessoas, talvez valesse a pena a gente esperar mais uns quatro minutinhos aí, que começa às 17h20. O que vocês acham? Pronto, Luísa entrou. Tudo bem, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Já estava entrando gente, Luísa, e a gente esperou um instantinho aqui para fechar aí nas 17h20. Mas acho que a gente já pode iniciar, né? Acho que sim, Val, não sei o que diz. Primeiro assim, o Fabiano pediu para justificar, ele não vai conseguir entrar, ele teve lá um problema doméstico e precisou ir ao médico, não sei o que, nada grave, mas acabou atrapalhando aqui a participação dele nesse momento, nesse encontro, e ele pediu que eu justificasse para vocês que ele não iria conseguir entrar por conta desse imprevisto. A gente estava numa reunião e ele precisou sair da reunião para ir resolver. Então, eu acredito que talvez, assim, mais para o final da reunião, pode até ser que ele ainda consiga dar um oi, mas não sei se vai depender do tempo que ele precisar. Então, Val, acho que por mim, a gente pode começar. A gente tem a apresentação, Val? Temos sim, o Lucas está aqui, né, Lucas? Pode iniciar. Vou iniciar, gente. Boa tarde. Só um minutinho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos, então, começar. Primeiro, boa tarde, né, oficialmente, começando aqui, abrindo o momento. Nós já tivemos outros momentos, né, de conversa e de discussão, de dúvidas, de debate sobre a Lei Aldeblanc. Eu não vou entrar muito na estrutura da lei, na estrutura da lei, nas ações, porque acredito que, se caso alguém tenha alguma dúvida específica voltada a isso, a gente pode aprofundar no momento da lei das conversas, hoje, o objetivo desses encontros que a gente tem feito desde sexta-feira da outra semana, né, e essa semana, finalizando aí esse ciclo, é para se debruçar mais sobre o plano de ação. Então, não sei se vocês vão lembrar, né, a Lei Aldeblanc, ela vai realizar, ela tem o processo de descentralização de recursos para estados e municípios, e com esses recursos recebidos, os estados e os municípios, eles têm ali três linhas de ação, que são os incisos, né, do artigo segundo da lei, para realizar. Os estados, eles vão estar responsáveis pela renda básica, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que tenham atuação no setor cultural, independente da sua função, independente do seu, se é artista, se é técnico, se é produtor, se é brincante, né, não importa a função que ele exerce na cadeia, né, e no ecossistema da cultura, ele tem direito a solicitar esse benefício de um valor de 600 reais por, durante o período de três meses, né, essa é a primeira linha de ação da lei, é o inciso primeiro, a gente tem um inciso segundo, só um minutinho, a gente, aí é uma outra ação da lei, é o inciso segundo, que é responsabilidade dos municípios, né, que é o subsídio aos espaços culturais, aqui, os espaços culturais, aí quando a gente fala em espaço, ah, tá aqui, obrigada, obrigada, Lucas, subsídio mensal para a manutenção dos espaços, né, culturais, aí quando a gente fala aqui em espaços culturais, a gente tá falando de uma gama super diversa, né, de instituições, de coletivos, né, podem ser coletivos, podem ser formalizados ou não formalizados, ou seja, com CNPJ ou sem CNPJ, pequenas e microempresas com fins lucrativos também tem direito, a única vadação aqui, nesse inciso segundo, são para espaços públicos, para Sistema S, Sesc, Senac e Sebrae, e para espaços culturais mantidos por grandes grupos empresariais, eu sempre dou o exemplo do Rio Mar, sempre digo isso, então, o Rio Mar, ele tem um teatro, o Rio Mar pode solicitar subsídio? Não, porque é um grande grupo empresarial, o Banco Itaú tem um centro cultural, que é o Itaú Cultural, em São Paulo, eles podem solicitar benefício, esse subsídio? Não, porque é um grande grupo empresarial. Então, o inciso um, é responsabilidade do Estado, a gente vai abrir esse processo de solicitação agora, na quinta-feira, no dia 10 de setembro, através aí de um formulário, né, que vai ser disponibilizado, o inciso dois, é responsabilidade dos municípios, então, cada município vai atender aos espaços culturais da sua territorialidade, do seu território, né, e o inciso terceiro, que são editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços, essa terceira linha de ação vai ser realizada tanto pelos estados, como pelos municípios. E aí, o objetivo dessa reunião aqui é a gente se debruçar um pouco sobre o inciso terceiro, a gente elaborou, a gente fez um primeiro ciclo de conversas, né, com vários setores, segmentos do campo artístico e cultural, consolidamos, aliás, demandas, as expectativas que existiam, né, nesses setores, em torno dos investimentos a serem realizados com os recursos da Lei Aldeblanc, a Secretaria trabalhou internamente com as coordenadorias, a partir do plano de gestão, das ações que estavam também previstas no PPA, e a gente construiu um plano de ação que foi apresentado há uns 10, 15 dias atrás, no Conselho Estadual de Políticas Culturais, foi validado pelo Conselho, e aí, desde a semana passada, a gente está apresentando esse plano nessas reuniões. Então, aqui, o objetivo é eu apresentar esse plano para vocês, para que a gente possa tirar os encaminhamentos aí de envolvimento e de participação na elaboração dos editais. Pode passar, Lucas. A gente vai ter aqui, é, por favor, só um minutinho, porque só um... Atende pra mim, por favor, Beco, faz isso pra mim. A gente vai ter aqui, né, só pra um alinhamento aqui com vocês, a gente vai receber 71 milhões e 500 mil, o governo do Estado, né, e a soma dos 184 municípios vai receber 67 milhões. Cada município vai receber de acordo com a sua população e com o seu fundo de participação. Então, são valores bem variáveis, né, e o governo do Estado vai receber 71 milhões. Então, o investimento da Leal de Blanc no Estado do Ceará é de mais de 138 milhões de reais, que é um valor aí significativo, né, nunca antes ali investido no campo, né. Pode passar, Lucas. Dentro desse investimento, né, que o governo, dentro do valor que o governo do Estado vai receber, o nosso plano de ação se organizou, né, com essa previsão de distribuição dos valores. A gente vai reservar 70% dos recursos, que corresponde aí a 50 milhões, pra transferência de renda, pra renda básica. Isso a gente tem uma capacidade de atender até 16 mil pessoas e 30% do valor, que corresponde aqui a 21 milhões e 400 mil, pra política de fomento, que é esse plano que a gente vai apresentar aqui pra vocês. Então, só pra vocês terem conhecimento de como que o plano de ação do governo tá distribuído. Caso, por exemplo, a gente não tenha uma demanda tão grande de solicitação de renda básica, digamos que a gente dê 50 milhões, a gente use 30 milhões pra renda básica, esses 20 milhões podem ser reinvestidos nessa linha de fomento e de editais, né, então, mas isso só depois que a gente encerrar o processo, que a gente vai saber quanto que a gente usou e quanto que a gente vai poder direcionar pras outras ações. Pode passar. A gente organizou esse plano em alguns eixos, que são eixos que dialogam já com o plano de planejamento da Secretaria da Cultura, com o plano estadual da cultura, né, então, fazem parte já ali da estrutura da política cultural, então, cultura viva, patrimônio cultural e tradição, cidadania cultural e diversidade, política para as artes, programação nos espaços culturais, conhecimento e formação, e aquisições de bens e serviços culturais. Pode passar. Então, aqueles 21 milhões de reais que eu mostrei lá pra vocês lá atrás, dentro da linha de fomento, eles vão ser aplicados dentro dessa distribuição de valores. A gente vai ter um primeiro edital de fomento pra política cultura viva, né, que tem uma lei que foi sancionada pelo governador Camilo Santana, se não me engano, em 2016. A gente fez agora um recente processo de certificação dos pontos de cultura, a gente tem mais de 130, é Val, pontos de cultura certificados, o número exato, acho que são 131, não sei se a Val tá ouvindo, mas acho que é 131. Não, 131. 131. 131 pontos de cultura certificados, e a gente já pactuou com a Comissão Estadual Cultura Viva, né, já era um edital que a gente vinha discutindo antes da pandemia, e que aí, infelizmente, a pandemia suspendeu esse edital, e aí agora, com os recursos da Audi Blanc, a gente consegue cumprir aí esse compromisso previsto em lei, inclusive, então esse primeiro edital no valor de 3 milhões de reais com essa distribuição. Serão 60 projetos no valor de 50 mil reais apoiados, né, com esses recursos. Pode passar, Lucas. A gente tem uma segunda linha, que é patrimônio cultural e tradição, né, que também no valor de 3 milhões de reais, também um edital de fomento, onde nós temos duas categorias. A gente tem os grupos de tradição, e aí, tanto os grupos de tradição que se envolvem nos festejos tradicionais, carnaval, paixão, junino, natal, como outras expressões da cultura tradicional não é popular. Então, aqui a gente vai ter 290 projetos no valor de 10 mil reais e uma outra linha, mais nessa perspectiva de preservação do patrimônio cultural cearense, 10 projetos de 10 mil reais, somando aí o total de 3 milhões destinados para o investimento nesse campo, né, de patrimônio cultural e tradição. Também já fizemos conversas com os grupos, com o pessoal do Comitê Gente Todo Ceará Junino, né, e hoje também aqui apresentando esse plano. Então, essa é a forma que está distribuída os 3 milhões. Você pode ir para a próxima linha, Luiz. Cidadania Cultural e Diversidade. Luiz. Oi. Oi, Dani. Oi, Dani. Foi a Dani que falou? Ou foi a Val? Foi a Dani. Acho que foi sem querer. Dani, tu quer colocar alguma coisa ou posso seguir? Vou seguir. Qualquer coisa a Dani fala quando a gente concluir, se ela quiser colocar alguma questão. Cidadania Cultural e Diversidade, né, e aí aqui a gente vai ter uma linha de territórios culturais, que aqui é um investimento de um milhão de reais, então, quando a gente coloca territórios culturais, a gente está falando de projetos, de instituições, coletivos, né, que desenvolvem ações nesse campo das territorialidades, né, das comunidades, então, bibliotecas comunitárias, museus comunitários, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras, comunidades quilombolas, povos tradicionais, ciganos, culturas do campo, coletivo de juventude, arte, saraus, né, que tem acontecido muito, então, todas essas iniciativas podem apresentar projetos nessa linha, serão 100 projetos selecionados no valor de 10 mil reais, né, chegando aí esse valor global de um milhão de investimentos, né, então aqui, depois acho que a gente volta pra esse slide, né, porque é um que envolve diretamente aqui o objeto da nossa reunião, né, pode passar, Lucas. Ô, Luísa, desculpa, porque caiu aqui na hora que eu ia te perguntar, naquele outro slide fala na preservação do patrimônio, a gente tá falando de patrimônio material e imaterial? Material e imaterial. ali são ações de difusão, de pesquisa, né, a primeira linha, volta lá, Lucas, por favor, a primeira linha, por exemplo, aí entre os museus orgânicos, digamos. Aqui essa primeira, exatamente, estratégia de difusão, né, de pesquisa, de preservação da tradição, né, e aí entram esse primeiro, Dani, essa primeira categoria que são os grupos é pra manutenção dos grupos, né, e aí entram todas as expressões e o segundo é exatamente nessa linha que você coloca, estratégias, iniciativas e projetos que contribuam pra preservação do patrimônio cultural cearense, tanto material como imaterial. Sei. Pode seguir, Lucas. Pronto, aí aqui, no Cidadania e Diversidade Cultural, né, a gente tem também, tem essa segunda linha que são mais direcionadas pras políticas afirmativas e aí a gente coloca aqui como cultura infância, cultura LGBTQIA+, né, que a gente, a sigla já incorporou essas novas letras, acessibilidade cultural, então são projetos, obviamente, quando a gente coloca isso aqui, né, a nossa perspectiva de construção dos editais é que as políticas afirmativas, elas sejam transversais, então todos os editais a gente vai trabalhar com o olhar pra acessibilidade, serão possíveis apresentar projetos pra cultura LGBTQIA+, pra cultura infância, elas não são exclusivas nessa linha, mas a gente achou que era importante reservar uma quantidade de recursos pra o investimento em projetos que tratem especificamente sobre políticas afirmativas, não que elas não possam estar e não possam aparecer nas outras linhas dos editais, né, como por exemplo a gente tradicionalmente já coloca como critério de seleção a questão da acessibilidade, né, então continuaremos trabalhando dessa forma, não significa que só vamos tratar de acessibilidade aqui, né, mas achamos importante ter uma linha direcionada pra isso como resultado também ali das discussões que a gente teve com todo o segmento, né, pode passar, muito bom. Um de fomento às artes, então criação e produção artística, e aí como vocês estão percebendo também, a gente criou grandes linhas de fomento, a gente não está trabalhando com especificidades de linguagem ou de segmento, a gente não tem, por exemplo, um edital específico pro movimento junino, ou um edital específico pros povos ciganos, como também aqui a gente não tem um edital específico pra música, um específico pra dança, são linhas gerais de fomento, pra gente elaborar esse plano, a gente teve que levar em consideração, além das demandas, das necessidades, das expectativas do campo, a viabilidade operacional, a gente tem até 31 de dezembro pra executar todas essas ações, e aí quando eu digo executar todas, é lançar o edital, selecionar e pagar. Então se a gente fosse criar instrumentos muito complexos e num número muito grande, de muita diversidade, assim, de instrumentos, a gente não conseguiria operacionalizar isso. Então, o edital, por exemplo, de fomento às artes, ele é aberto, ele não é segmentado por linguagem, como a gente tem, por exemplo, de incentivo às artes, que você tem lá, são quase, sei lá, 15 editais dentro de um mesmo, né? Aqui não, é criação e produção artística, e aí num valor global de 3 milhões de reais, e a gente vai ter essas duas categorias, né? 82 projetos de 20 mil e 34 projetos de 40 mil, tem um GT constituído que tá trabalhando na definição dessas categorias, e o que, assim, a principal questão depois, que a coisa pode complementar também alguma coisa, mas é a dimensão do grupo e do projeto, né? Grupos maiores podem entrar nessa segunda categoria, grupos menores podem entrar nessa primeira, devem entrar nessa primeira categoria, né? E aí isso tá sendo trabalhado conceitualmente, com os critérios ali mais objetivos e claros por esse grupo de trabalho que vem aí desde a semana passada já se encontrando e aprofundando nessas discussões. Então, essa é uma outra linha. Luiz, aí essa daí entra projetos com multilinguagens? Multilinguagens, artes integradas, transversalidade entre duas linguagens, então, não tem essa segmentação, entendeu, Dani? Você pode trabalhar dentro dessa multiplicidade que é o campo artístico e, inclusive, transversalidade, com a integração de áreas, né? A ideia mesmo foi fazer o meio ambiente, a educação. Desde que tenha esse diálogo com a arte, né? Na criação, sim. Exatamente. Pode passar. A gente vai ter uma linha específica de apoio a editais, a secretaria tem realizado algumas conversas com a rede que constitui mais de 40 festivais, fechamos esse investimento também de 3 milhões de reais, o grupo também já trabalhou dentro dessas categorias com o GT que está formado, então, nós vamos ter essas três, né? 20 projetos de 70, 20 projetos de 50 e 20 projetos de 30, também muito baseado no tamanho, no porte do festival. E uma questão muito importante aqui é de que a gente tem discutido muito com o grupo dos festivais de que os projetos precisam mostrar o investimento na cadeia produtiva, a gente sabe que o festival envolve uma série de trabalhadores e trabalhadoras como produtores, técnicos, cenógrafos, iluminadores, que com a pandemia ficaram completamente parados, né? E sem recursos, então, vai ser uma linha importante ali de avaliação a quantidade de profissionais dessa cadeia que se envolve na produção e na execução desses festivais, já que o objetivo da lei é atender a uma grande maioria de pessoas dentro do Estado. Pode passar. E nesse vai ser pessoa física ou pessoa jurídica? No caso dos festivais, o que a gente tem, ele vai ser feito pela modalidade de patrocínio, através da lei de patrocínio, então, no caso desse, é pessoa jurídica, não pode ter patrocínio com pessoa física. Todos os outros, a gente vai trabalhar com as duas possibilidades, mas esse, especificamente o de festivais, ele precisa ser pessoa jurídica por conta da modalidade de repartes, que vai ser contrato de patrocínio. Aqui é um chamamento público, que a gente vai selecionar apresentações artísticas e culturais para compor a programação dos espaços, então, qualquer tipo de apresentação para teatro, para música, dança, que tem ali um espetáculo a apresentar, poderão também participar dessa programação. Também tem um grupo já trabalhando no detalhamento desse chamamento, aqui a gente vai fazer através do chamamento público, que a gente selecionou uma instituição para realizar esse programa em parceria com a Secretaria da Cultura, e aqui a ideia é selecionar o maior número de apresentações, esse recurso não vai para o espaço cultural, ele vai direto para o artista como cachê, para a apresentação, e essa programação vai ser pauta dos espaços culturais, é importante colocar que não só espaços culturais públicos do governo do Estado, espaços privados também poderão apresentar propostas de programação para serem contempladas com essa ação. Pode passar. E o último, que é um valor de dois milhões de reais, que é um programa de formação, de qualificação e aperfeiçoamento da cadeia produtiva do setor artístico e cultural, que está sendo também elaborado, coordenado pelo Ernesto, que é o coordenador de conhecimento e formação da Secretaria, Laís e o João, que é um programa voltado para a formação, e aqui o que tem sido discutido com o grupo é da gente ter duas possibilidades, tanto o Estado ofertar formações, como também a gente ter uma chamada para receber propostas de formações vindas da sociedade civil. Então, ainda está se desenhando com mais detalhamento, mas a discussão tem levado a gente a entender que a gente pode trabalhar com esses dois grandes formatos, digamos assim, né? E aí também vai ser um chamamento público, a gente seleciona uma instituição e executa esse programa em parceria com a Secretaria, com um investimento aí garantindo o investimento nesse campo da formação. Pode passar. Aquisições de bens e serviços que estão divididos em dois grandes blocos. A gente vai ter aquisições, eu estava, inclusive, numa reunião agora, antes de entrar aqui sobre essa linha, tanto aquisições de obra de arte e objetos históricos para o acervo do sistema estadual de museus, como também acervo bibliográfico de produção editorial do Ceará para o sistema estadual de bibliotecas públicas, né? Então, a gente vai ter um investimento de quase 3 milhões de reais, porque aqui tem um quebrado que é 1 milhão, 400 e um pouquinho, né? Que vai ser investido nessas aquisições como uma forma de valorizar o trabalho, é mais um mecanismo e mais uma forma de fazer com que o recurso chegue aos artistas, aos escritores, né? cearenses, além do que enriquecer, né? Os nossos acervos, tanto de obras de arte, de objetos históricos, como também de livros. E aí, a reunião que a gente estava agora, estava exatamente discutindo quais são as possibilidades aqui de aquisições, levando em conta a nossa lei de licitações, né? Que prevê algumas dispensas, algumas flexibilizações, estávamos agora há pouco discutindo um pouco como operacionalizar isso de uma forma mais ágil, né? Luísa, não tem nenhuma linha para instrumentos? Não, Dani, porque instrumento, ele necessariamente cai em uma licitação. A gente não tem como fugir de licitação. E é, a gente não consegue operacionalizar isso até dezembro. Aqui, por exemplo, obras de arte, objetos históricos, já tem, o vídeo está dentro desse campo de obra de arte, aquisição das licenças. É porque está a obra de arte, porque é o termo que está na lei, né? De licitações. Mas a aquisição das licenças, né? A compra de licenças para a exibição, eles também entram nesse bloco. Inclusive, o Silas, que é diretor do Museu da Imagem e do Som, está participando desse grupo, exatamente também pensando esse acervo de fotografia, audiovisual, né? Então, entra dentro desse grande bloco, né? E aqui, a lei de licitação, ela prevê já a dispensa de licitação para obra de arte e objetos históricos, e no caso dos acervos bibliográficos, a gente tem encontrado aí alguns caminhos que também vamos conseguir fazer por dispensa, trabalhando com autores independentes, que têm exclusividade dos seus títulos, né? Porque livro, se a gente for para o livro de uma forma geral, ele também exige um processo licitatório, a não ser que seja de autores independentes ou de que as editoras tenham exclusividade dos títulos. E a gente tem que pensar nas duas coisas, no que a gente gostaria e no que é viável operacionalmente, porque a gente fazer uma licitação agora para aquisições, por exemplo, de instrumentos musicais, a gente sabe, até pela experiência que a gente teve, né? Toda banda de música é uma escola, de que é um processo demorado, complexo, e que a gente não consegue executar até 31 de dezembro. Então, aqui a gente está trabalhando com essas duas linhas. Sim. Os grupos, né? Assim, os projetos podem, o Ricardo perguntando aqui se exposições de fotos de festa de terreiro entra. Entra, você pode ter, por exemplo, um trabalho de um fotógrafo que faz esses registros. E ele poderá, eu tive que sair na reunião lá no meio, mas tudo indica de que vai ser feito através de um edital, né? Que vai ter uma comissão, que vai fazer essas seleções e que as pessoas vão submeter, os artistas vão submeter os seus trabalhos, né? E essa comissão vai se fazer essas seleções. Como a gente ainda está discutindo como é que vai ser exatamente a forma de execução disso, eu não tenho nem como dizer para vocês aqui precisamente como vai, mas são obras de artes, fotos, vídeos, independente das temáticas. Pode ser em fatos coletivos, por exemplo, aqui a gente tem na região do Cariri o Centro de Cultura Mestrinosa, que é uma associação de vários artistas com várias obras. Eles podem submeter um projeto via associação com a Leira Nordestina que trabalha com o estilo nas outras linhas de editais a gente está trabalhando com essa perspectiva dos projetos. Nessa, até o momento, até o tempo da reunião que eu estava lá acompanhando, a ideia é a inscrição do artista, entendeu? O artista, ele se inscreve com aquele acervo que ele tem disponível para aquisição e essa comissão de curadoria vai se relacionar dentro dos trabalhos daquele artista. Para um determinado equipamento. para aquisição para lá, exatamente, aí você vai ter as linhas, de acordo com o perfil dos equipamentos, mas levando em conta, a gente estava nessa discussão agora, quando eu saí, que é assim, não é somente, obviamente se, por exemplo, numa situação normal, o MAC que fosse fazer ali uma aquisição para o seu acervo, ele teria, dentro da linha de trabalho e do perfil de acervo do MAC, ele teria ali toda uma perspectiva de prioridade para algum tipo de obra, outras não, aqui agora, como a gente está falando de aquisições feitas com recurso da Aldeblanc, que é um recurso que vem para reduzir esse impacto da pandemia no setor artístico e cultural, então, não vai ser só a linha curatorial dos equipamentos que vão pesar, a gente vai ter um olhar também mais de diversidade, de ampliamento. Pois é, eu estou falando por conta dos artistas mesmo, né? Exatamente, exatamente, então, assim, esse olhar, óbvio que tem um diálogo com a proposta curatorial de cada equipamento, mas isso não vai ser o carro-chefe, digamos assim, desse processo de seleção, a preocupação com a distribuição dos recursos, com o atendimento de artistas que estão em condição de maior vulnerabilidade, nessa linha ela também vai orientar esse processo de seleção, mas aí, então, no caso, não seria a associação que iria escrever um projeto, os artistas que compõem, eles iriam se inscrever apresentando a sua obra para participar desse processo de seleção das aquisições, né? Independente se você trabalha com arte popular, se trabalha com arte contemporânea, se é vídeo, se é plástica, se é foto, né? Não vão ter linhas para toda essa diversidade, né? Que está sendo trabalhada por esse grupo, né? Então, é uma oportunidade aqui de enriquecer os acervos e também mais uma via de investimento no setor artístico, né? Pode passar. Aí, aqui, a gente vai entrar um pouco mais, uma coisa que a gente tem falado em todas essas reuniões, que a gente tem realizado, a gente vai focar aqui no edital de territórios culturais, mas sabendo que a gente pode ter pessoas, grupos, instituições e coletivos que estão aqui presentes, que também podem apresentar projetos em outros editais. Pode ser que tenha alguém aqui que tenha um projeto, por exemplo, que caiba no edital de criação artística. Por isso que a gente está fazendo questão de apresentar todo o plano, pode ter algum trabalho, por exemplo, de povos de terreiro, que caiba no edital do patrimônio, de ser um grupo que tem um trabalho, que trabalha dentro dessa perspectiva da preservação, como a Dani perguntou, da preservação do patrimônio imaterial e que cabe no edital de patrimônio. Então, assim, a gente apresenta todo o plano para que vocês possam ter conhecimento de todas as linhas e aí a gente vai talvez aprofundar um pouco mais a discussão aqui nesse edital de territórios culturais, porque é o que se direciona diretamente ali, de uma forma mais direta, ao objeto, ao público da reunião de hoje. Mas não significa que não possam participar, como já tiveram perguntas aqui no chat, do processo de aquisição de obras de arte ou do edital de patrimônio ou a gente tem um projeto muito legal nesse campo da cidadania voltado para a infância, por exemplo. Então, são uma gama diversa de possibilidades de projetos que podem ser apresentados por qualquer ator, por qualquer agente cultural que tenha trabalhos nesses campos. É que a gente vai entrar um pouco mais nesse, né, porque... Deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente aprofundar, porque, assim, tem uma diversidade de, né, é uma demanda bem bacana e tudo, mas haverá um cruzamento de dados, por exemplo, eu sou uma microempresa e tenho o CNPJ, vou fazer uma inscrição no, sei lá, festivais, por exemplo, que exige CNPJ, o meu espaço enquanto microempresa, ele vai ser contemplado com o inciso 2. Então, isso tem algum impeditivo? Se ele já foi contemplado em um, não mais será contemplado em outro? Não, não, ele pode, a lei, ela não traz nenhum impedimento sobre entre os incisos. Eu não posso ser contemplado duas vezes para espaços culturais ou duas vezes para renda básica, mas eu posso, por exemplo, eu posso ser uma trabalhadora da cultura que tem um coletivo de juventude, por exemplo, que faz um trabalho no campo do audiovisual, eu solicitei renda básica, fui contemplada com a renda básica e o meu coletivo apresentou um projeto em um edital e também solicitou subsídio de espaços. Nada impede, Dani, a lei, ela não impede, ela não veda que você participe das linhas, né? O que é que a gente tem discutido internamente que isso é um mecanismo que a gente vai usar nos editais para não concentrar muito recurso. A gente está avaliando de colocar cláusulas no edital de que cada proponente pode apresentar no máximo dois projetos. Para também a gente não ter ali uma mesma pessoa ou o mesmo coletivo. Dois projetos em cada linha ou dois projetos no geral da lei? No geral, no geral, no geral dos editais, entendeu? Então, digamos que um coletivo aí do Crato foi beneficiado pelo subsídio ao seu espaço cultural. Sim. Ele pode ainda participar de dois editais aqui da secretaria. A discussão que a gente está tendo é para evitar que o mesmo coletivo, o mesmo grupo, né, participe e seja contemplado em muitos projetos e isso concentrar o recurso, já que a perspectiva é exatamente de atender a uma maior amplitude. Mas isso com relação às ações de fomento. Ele pode ser contemplado na renda básica, ele pode ter um coletivo, o coletivo dele ser contemplado no subsídio e esse coletivo pode participar dos editais. Nada impede essa participação mútua, né, em todas as linhas. Então, aqui vamos... Oi. Maria Janice Gantel. Luísa, me inscrição é uma pequena dúvida que você puder, por favor. Sobre o DRAB, ela é o trabalho cultural e tradicional das mulheres ciganas, né, no nosso CHIB se chama DRAB, Trabalho da Mulher Cigana e ela está em uma lei, né, que é a 9.521 do dia 11 de novembro de 1997. Ela entra como cultura tradicional, ela entra nesta lei? Entra. Entra. No caso dos editais, pode participar tranquilamente. No caso do subsídio aos espaços culturais, que aí a gente lê esse nome espaço cultural, às vezes ele remete a uma sede, né, a um espaço físico e tal. Não, não necessariamente. Eu posso ter um coletivo que não tem sede física, mas que tem, que desempenha atividades, né, que realiza atividades artísticas e culturais de forma permanente. Então, se o grupo, ele existe, ele, mesmo que ele não tenha sede, e ele realiza atividades no campo artístico e cultural de forma permanente, eu já tive uma pergunta que era assim, ah, um buffet pode participar do subsídio aos espaços culturais, é menos, é menos, o, é menos, o solicitante, como é que eu posso explicar assim, é menos a, o pode ou não pode, por exemplo, o buffet. Depende. É muito mais, a avaliação é muito mais sobre a entrega, né, o que é que o grupo realiza. O grupo, ele tem atividades permanentes de programação, de formação, né, de ativação cultural, de preservação, né, ele desenvolve atividades permanentes, se sim, ele cabe no subsídio. Se não, se não, ele, é um grupo que pode formular um projeto e apresentar em um desses editais, por exemplo, sem nenhum tipo de restrição. No caso do CNPJ de uma associação, ela pode concorrer com o GRAB e com o grupo cigano deles, um grupo de jovens, o mesmo CNPJ, no subsídio aos espaços, não. No subsídio aos espaços, na linha 2, lembra que eram três linhas? Na linha 2, que é o subsídio aos espaços culturais, cada CNPJ só pode ser contemplado uma vez. Cada coletivo só pode. Agora, por exemplo, no caso, nesse caso que você perguntou, o CNPJ pode solicitar para um coletivo e o outro ser representado pelo CPF de algum dos membros. porque o subsídio aos espaços, ele não é restrito a espaços com CNPJ. Espaços sem CNPJ também podem solicitar. No caso dos editais, é isso que eu estava colocando para a Dani. A gente está... A gente tem com saudade da gente comer almôndega. É isso que... A gente tem algum edital ou algum edital, tem algum microfone vazio. Lilian. Lilian. Teu microfone está aberto. Então, vamos aqui... A apresentação, ela está concluindo, aí a gente, depois que concluir, a gente vem para um bloco de perguntas, a gente acabou conversando, né, mas as perguntas dialogavam e a gente, no final, vai ter mais tempo para dúvidas ou questões que possam surgir. Então, esse edital de territórios culturais, ele visa selecionar 100 projetos e iniciativas culturais desenvolvidas por grupos, coletivos ou pessoas que ocorram nos diversos territórios e que tenham um impacto, movimentam, se destaquem no lugar onde são realizadas, seja por sua relevância cultural, seja pela ativação que fazem no espaço, dentre outros, né. Então, é um pouco ali a finalidade, o que é que esse edital, ele busca apoiar, ele busca fomentar. Então, pode passar, a gente concluir, para aí a gente vai para a pergunta. Fomento voltado para realizadores, não necessariamente profissionalizados em gestão de projetos, mas capazes de ativar processos culturais, movimentações culturais nos territórios, e que tenha essa perspectiva da democratização do acesso e da desburocratização da relação entre agentes culturais e a administração pública. Então, assim, a nossa intenção, tanto com essa linha como com as outras, é de que o recurso consiga chegar nos agentes culturais, nas pessoas que realizam, nos realizadores, nos grupos, nos trabalhadores, então, esse, tem essa perspectiva de fomentar projetos que tenham uma ativação de territórios, de comunidades, dentro daquelas linhas que a gente tinha visto anteriormente. Pode passar? Como a gente já tinha colocado, seriam 100 projetos de 100 mil reais, um valor global de um milhão, pode passar. E aqui, assim, um dos objetivos dessas reuniões é exatamente discutir um pouco o objeto do edital, a distribuição dos recursos, dos critérios, né? Então, a gente tem constituído grupos de trabalho para aprofundar nessas discussões. Lília, então, fala logo, diz. A Lília quer complementar. Não, é só para informar que a ideia desse edital é que ele tem um processo de inscrição facilitado, que não seja necessariamente daquele formato que a gente pede de justificativa, apresentação, metas, nada assim, não. É que a partir de um questionário que a gente vai fazer de algumas perguntas, você consiga demonstrar a sua ação. E a outra questão também é que ele, para a comprovação dessas ações de impacto no território, a gente vai pedir alguns depoimentos, mas que podem ser gravados em vídeo pelo celular de uma maneira bem simples, que a ideia é que essa inscrição ela seja bastante facilitada, que fuja desse modelo de edital que a gente tem frequentemente. É só para essa complementação. Obrigada, Lília. Então, aqui são um pouco o primeiro exercício de critérios que a gente tem pensado, que tem a ver, inclusive, com isso que a Lília colocou, né? Então, impacto sociocultural no território, das ações que se realizam, o alcance territorial, público beneficiado, iniciativas de caráter identitário, comprovadas por portfólio, por depoimentos, envolvimentos da comunidade local nas ações, uso de espaços públicos, atuação em rede, a capacidade de multiplicação dessas ações, né? que são realizadas, a relevância da iniciativa no território de atuação, quanto à democratização do acesso, representatividade, potencialidade, reconhecimento das manifestações artísticas e culturais, da cultura popular, tradicional, contemporânea, em suas distintas formas de expressão, em suas distintas formas e suportes de expressão. Pode passar. Eu vi que alguém já tinha perguntado se a gente pode, a gente vai disponibilizar, né, João, a apresentação, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Isso, eu peço para quem quiser, coloque o e-mail no chat aqui que a gente envia. Aí aqui o de políticas afirmativas, selecionar 100 iniciativas que tratam da temática das políticas afirmativas, valorizando e fortalecendo atividades e produções artísticas e culturais dentro dos eixos, né, que tinham sido apresentados. Pode passar. Aí, em alinhamento com as políticas afirmativas implementadas pela Secretaria da Cultura, com as discussões, né, com a sociedade civil, é um edital que busca contemplações culturais formativas e outras propostas de cunho cultural que trabalhem a transversalidade das políticas culturais com temas como a cultura infância, LGBTQIA+, acessibilidade, idosos, as questões de gênero, de raça, né, e dentre outros que atravessam esse campo. Então, é uma forma de fomentar e de apoiar esses projetos que possam contribuir para dar visibilidade a esses grupos identitários e a preservação da memória dentro desses campos, né, que estão colocados. Pode passar. sem projetos de 10 mil reais, como também a gente já tinha apresentado, pode passar. Grau de contribuição da proposta para o estímulo da temática escolhida e grau de contribuição e abrangência da proposta no fortalecimento dos direitos culturais, né, pensando aí a diversidade, a transversalidade, os territórios, territorialidade, o acesso à inclusão, o acesso e à inclusão cultural nas políticas afirmativas. Você pode passar também. Vamos ir para a parte das... Terminou, Lucas? Acho que esse é o último. Pronto. Terminou. Então, assim, a gente apresentou o plano completo, todas as linhas de investimentos, né, que serão realizadas pela Audi Blanc, e aqui a gente se debruçou mais sobre esse edital de cidadania cultural e de políticas afirmativas, não que seja apenas esse, né, que as pessoas e grupos que estão participando dessa reunião podem participar, como eu coloquei, né, cabendo dentro do objeto dos outros editais, eles são abertos para a participação de todos, né, e de todas. Então, aqui era mais como aquela linha, uma linha que se volta, né, mais diretamente para o tema da reunião de hoje, a gente se debruçou mais dentro dele. A gente tem em cada reunião dessa constituído grupos de trabalho que vão aprofundar o objeto do edital, os critérios de seleção, né, para que a gente possa fechar as minutas e lançar os editais a partir da próxima semana. Aí eu acho que a gente pode, para ter um tempo aí para perguntas e considerações, colocações, abrir, não sei se Valéria, se João, Lilian, querem complementar, colocar mais alguma coisa, ou se a gente já pode seguir para as questões. Luísa, eu acho que podemos seguir, eu vou trazer só aqui um recado do Fabiano que pediu para trazer aqui um abraço para todo mundo e dizer que nesse momento ele realmente está lá resolvendo ali um problema familiar, né, um problema de casa, está com a Mary lá, fazendo uma consulta no olho e que está e manda um grande abraço aqui para todo mundo. Se ainda der tempo ele entraria. eu não sei se tem alguma inscrição no chat, eu vi, acho que eu vi uma pessoa dizendo que queria fazer uma pergunta. Ada, Ada Vitória. Aí quem quiser colocar, é só colocar aqui no chat, a Ada tinha lá manifestado o desejo de fazer uma pergunta e agora o Dalbrando pediu inscrição. então, a Ada está na sala. Gustavo, boa noite a todos. Prazer, mais uma vez, estar participando desse ciclo da Léo de Blanco e graças a Deus tem muito trabalho, mas vai ser concluído todos os artistas, né, se Deus quiser vão se contemplar os subsídios mensais, né, e também sobre todos os artistas. A minha pergunta, Luiz, é mais sobre o edital, territórios culturais, né, como eu moro na comunidade quilombola, eu fiquei com essa dúvida. A gente aqui tem duas festas, né, a festa da Conferência Negra, que é no mês de novembro, mas a gente também tem o na quilombola. Então, a associação poderá participar ou como entidade nesse edital, ou eu, como pessoa fita, poder representar o grupo cultural que eu tenho dentro da comunidade África Nordestina, que foi com ele que a gente foi contemplado com o primeiro prêmio de expressos culturais, né, que a Securte realizou, que foi um sonho para a comunidade quilombola do estado do Ceará. E, como a Lília falou, né, eu achei muito interessante que os editais fossem mais facilitados, né, que não tivessem uma burocracia, porque, como a gente sabe que na zona rural, muitos artistas, né, ainda não têm acesso à internet, e sempre eu estou ajudando eles, como nessa lei, da lei Aldi Blanc, né, buscando todos os artistas, né, tentando chamar eles todos, a gente já fez esse cadastramento, estamos na reta final, estamos esperando o ano de ação ser aprovado, né, que já foi encaminhado, e a minha pergunta era mais relacionada a isso, né, sobre se a comunidade poderá participar como pessoa física, ou associação, e a outra pergunta é um bailarino, né, aqui a gente trabalha a cultura brasileira, mas também tem a questão dos grupos culturais, também LGBT, né, vai poder participar bailarinos individuais nesses editais também, como pessoa física, como apresentadores de dança, né, via web, ou então via web não, né, para ser transmitido nas redes sociais, uma boa tarde, era isso, boa tarde não, boa noite, né, que já está escuro, e era isso. Obrigada, Ada, acho que dá o brando. Boa noite, a gente vai fazer um bloco, tá, por isso que eu não respondi as tuas questões, o Delbrando coloca, depois eu aproveito e respondo as duas juntas, caso o Delbrando seja a pergunta, né, pode ser só alguma colocação. Boa tarde, a todas e a todos, eu queria fazer uma pergunta em relação à forma como foi apresentado ali os editais em torno da tradição, né, dos grupos de tradição e patrimônio, porque eu vi uma pequena diferença em relação a que estava colocado, Luísa, lá na reunião do comitê gestor, e aí eu queria ver como é que estava o entendimento agora sobre a relação entre os grupos de tradição e os grupos de projeção, porque antes tinha essa divisão e depois acabou não tendo, pelo menos eu não consegui visualizar dessa forma, eu queria entender como é que está o entendimento, né, que você colocasse, e a segunda questão era apesar de ter mantido os 10, né, eu queria saber como é que a gente pode também pensar a ampliação desse número de 10 iniciativas de preservação para o patrimônio, que eu ainda estou, enfim, acho ainda muito desproporcional, na verdade, né, porque quando a gente pensa, por exemplo, os ciclos de tradição, né, e aí de maneira ordinária, né, comum na secretaria, os ciclos, eles vêm acompanhados de um processo de pesquisa, né, que está aliado a essa perspectiva da memória, então geralmente todo ciclo tem ali um grupo de pesquisadores que vai gerar aqueles dados e tudo, e aqui a gente está de maneira muito desproporcional, né, eu entendo o caráter da lei e tudo, mas eu penso que poderia tentar, enfim, redimensionar de alguma forma para ampliar as iniciativas de preservação para o patrimônio e também uma segunda pergunta, uma terceira, na verdade, colocação, que foi com base na colocação acerca das inscrições, se também para os editais de tradição essa forma simplificada vai ser realizada ou vai ser só apenas para os editais da Kodak. Era isso, obrigado. Obrigada, Idelbrando. Tá bom, ninguém mais aqui manifestou o interesse de perguntar ou de fazer alguma consideração, eu vou fazer aqui algumas colocações sobre a Ada e a... Tem uma pergunta da Camila aí no chat. Da Camila? Camila Barros. Certo. Primeiro, sobre a questão que a Ada colocou e aí também aproveitando, até porque já tem conexão com o que Dabrando perguntou, os editais, assim, de uma forma geral, a gente tem discutido, tivemos já algumas reuniões com, principalmente com a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, que coordena todos esses sistemas de execução do Estado, então, a parceria, o sistema de pagamentos, né, que é por onde tramita ali a burocracia, são coordenados ou pela CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, ou pela CFAES, que é a Secretaria da Fazenda, né, a gente já teve algumas reuniões com essas duas secretarias para assegurar medidas de simplificação de todos os processos, Idelbrando, não exclusivamente de um edital ou de outro. Para alguns, assim, algum, por exemplo, pessoa física, né, é de tais que vão trabalhar com pessoa física, a gente já tem ali uma experiência com o dentro de casa, a gente já tem módulos específicos trabalhados, então, a nossa regulamentação que foi aprovada, né, que foi sancionada pelo governador na sexta-feira, ela já traz ali o arcabouço jurídico, que possibilita essas simplificações, né, então, isso valendo para todos, e agora a gente está construindo com a CGE e com a CFAES a operacionalização disso, né, por dentro dos sistemas, porque não adianta ter a previsão na lei e a gente não ter como alterar isso, né, para a gente ter essas, tanto as inscrições como o processo de formalização mais simplificado, menos burocrático, né, o processo de, por exemplo, a lei que foi sancionada pelo governador, ela prevê a possibilidade da gente trabalhar com prestações de conta com foco na execução do objeto, o que é que isso quer dizer? Aquela prestação de contas físico-financeira cheia de detalhe, nota, plano de trabalho, a nota daquele custo, daquela rubrica, ela não seria necessária no primeiro momento, a secretaria só iria pedir essa prestação de contas caso tivesse alguma inconsistência, o que iria importar mesmo é se aquela instituição executou o projeto que ela apresentou e a instituição teria que fazer um relatório, colocar comprovações, né, de que realizou e executou aquela ação. Então, a lei sancionada, ela traz ali uma série de possibilidades de simplificação que estão sendo agora discutidas e operacionalizadas junto, o Secult, o CGE e o CFAES que tem sido duas secretarias muito parceiras, né, nesse processo. Praticamente todos os editais a gente vai trabalhar com as possibilidades de inscrição pessoa física e pessoa jurídica. O de festivais ele vai ser exclusivamente pessoa jurídica porque é por essa modalidade do patrimônio e aí a gente estava avaliando o de patrimônio e tradição ser só pessoa física porque pessoa física a gente já tem a simplificação assegurada, né, a partir do que a gente já conseguiu acumular aí com o dentro de casa. então é uma decisão muito do grupo você vai querer fazer uma inscrição através de uma pessoa física, né, ou de um CNPJ, de um coletivo. Como também a pessoa física pode representar um coletivo ou pode ser um trabalho pode ser um trabalho solo. Eu sou uma, como você colocou, eu sou uma bailarina e eu tenho uma apresentação e eu quero ou eu tenho um trabalho de criação e eu quero apresentar esse projeto que ele é solo, né, então essas modalidades elas vão depender muito da proposta que vai ser apresentada e da decisão do grupo, né, de ser por meio de pessoa física ou por meio de pessoa jurídica. Lembrando que para a renda básica e para o subsídio aos espaços muito possivelmente não seja exigido a regularidade fiscal, ou seja, a certidões, né, mas para os editais até o momento a exigência da regularidade da certidão ela permanece. A gente não conseguiu prorrogar isso porque não é uma atribuição do Estado exclusivamente, né, é dos municípios, do Estado e da União. Então, essa decisão tem que passar também pela condição de adimplência e de regularidade dos CNPJs que forem solicitar propostas, senão na hora de formalizar e de pagar não avança, cai, né, então isso é uma informação importante. E dobrando, pela reunião, ainda não aconteceu a reunião exclusiva do GT de patrimônio que deve acontecer essa semana, mas a priori, depois daquela última reunião, o entendimento que a gente ficou é que era para juntar, então a gente teria duas grandes categorias, grupos tradicionais, independente se é grupo, se tem trabalhos de grupo de projeção, eles também estariam ali naquela primeira categoria e o de preservação do patrimônio. E aí eu acho que essa discussão ela pode voltar ali no GT, a gente não tem como aumentar o valor do edital, três milhões de reais é o que está disponível para essa linha, mas a gente pode, por exemplo, deixar 270 e 30 projetos, entendeu? Aí eu acho que no GT, na reunião do GT de patrimônio cultural, pode-se voltar essa discussão para se equilibrar mais essa distribuição do número de projetos pelas categorias. Eu, Luísa, particularmente, concordo com você. Eu acho que a gente poderia aumentar um pouco mais a linha de preservação, pelo menos 10 ou 20 projetos a mais, mas aí a gente tem que, de fato, reduzir dos grupos de tradição e dos grupos de projeção. Então, essa vai ser uma decisão que a gente pode tomar junto ali na reunião do GT de patrimônio. Então, eu acho que é uma discussão para ser feita dentro da importância que você domina e coloca muito bem dessas iniciativas e desses projetos de pesquisa, de difusão, de registro no campo do patrimônio cultural, material e imaterial. Então, eu acho que a gente pode, vamos puxar essa reunião do GT para essa semana, a gente pode voltar a discutir essa distribuição, quem sabe a gente consegue deslocar um pouco e equilibrar mais a quantidade de projetos entre as duas categorias. Então, assim, a priori, eu concordo. Sobre a pergunta da Camila, que está aqui no chat, peraí, deixa eu voltar aqui para ler novamente. Eu fiz o mapa no meu CPF porque sou artista. Aí eu coloco a irmandade do meu Ilê como agente para que eu possa solicitar para os dois ou como espaço. São cadastros diferentes. Uma coisa é o seu cadastro enquanto artista, pessoa física e a outra coisa é o cadastro do Ilê como grupo, como coletivo. Então, quando a gente lançar, vocês vão ver lá que o site ele vai ter solicite solicite aqui o seu benefício. E aí você vai ou para o subsídio aos espaços culturais ou para a renda básica. Você vai ter que fazer, mesmo que você vá pedir os dois, você vai ter que fazer um de cada vez. E aí, se você vai pedir lá o da renda básica, você clica lá e coloca as suas informações pessoais. Camila, Barros, artista, coloca lá. Quando você for solicitar o de espaços culturais, você vai ter que escolher algum representante caso não tenha CNPJ com representante legal já formalizado. E você vai colocar as informações do Ilê. De endereço, as informações que vão ser solicitadas lá de acordo com o perfil que foi escolhido. Mas eles são solicitações e são cadastros diferentes. Por mais que no mapa cultural você tenha que vincular um agente cultural, um agente coletivo ou um agente individual. Mas ele, o cadastro de espaço de agente coletivo ele é diferente do seu. Você não faz as duas solicitações pelo mesmo caminho. O Ricardo perguntou aqui se o CNPJ tiver inadimplente se pode concorrer ao edital. Há os editais até o momento o entendimento é que não. Você vai poder se você tiver um coletivo um grupo uma instituição que tem CNPJ e ela estiver inadimplente o subsídio aos espaços culturais as PGEs as procuradorias têm entendido que não tem problema estar inadimplente. Para o fomento precisa estar inadimplente irregular. Senão não tem como formalizar e não tem como pagar. A gente ainda discutiu bastante isso com a PGE discutimos isso com a CGE mas de fato nós da Secretaria não temos como assumir o risco desse porque depois nas auditorias e nas fiscalizações isso é questionado pelos tribunais de conta e aí a gente se prejudica inclusive pessoalmente o CPF da gente que então a gente não pode liberar por mais que a gente tenha essa compreensão Ricardo de que é um edital emergencial de que existem situações de inadimplência decorrentes da pandemia inclusive e que são difíceis de resolver nesse contexto que a gente está vivendo mas a gente não tem como liberar isso sem ter ali uma segurança jurídica e que é uma segurança que não foi possível a PGE entende que não tem como porque são inclusive a gente teria que ter liberações das finanças do município do estado e da receita federal porque são certidões nacionais estaduais e municipais o estado ele não pode legislar sobre o município nem sobre a união então é por isso que não não a gente não tem como liberar João eu acho que tem aqui algumas pessoas inscritas no chat né deixa eu ver não estava tem Gabriel França Jonas de Jesus e Anderson são os três que eu vi aqui isso vamos para o último bloco então pode ser Gabriel França né isso Gabriel Jonas e o Anderson aí boa noite eu sou da região do Cariri faço parte do Ilha de Chamorraim na cidade do Crato e estou com algumas perguntas justamente sobre sítio né eu tirei algumas dúvidas nós estamos aqui bem bem o que eu possa falar nós do Cariri principalmente nós de terreiros da região do Cariri estamos com várias dúvidas nessa questão do subsídio eu cheguei um pouco atrasado porque nós estamos com ele em função em alguns momentos eu tirei várias dúvidas com a Dani de Jade né que é quem a gente pode recorrer sempre a Dani aqui na região do Cariri porque toda vez quando a gente tenta entrar em contato com o governo do estado com a Secretaria de Cultura a gente nunca consegue pelos e-mails disponíveis e uma das dúvidas é na inscrição no mapa cultural do governo do estado eu fiz a inscrição do mapa do coletivo do dia porque nós não temos CNPJ uma das dúvidas era para receber o subsídio precisava realmente CNPJ uma das eu leio na lei correndo vendo tirando minhas dúvidas sóis e outras com a Dani ela disse que não precisava ter realmente o CNPJ para receber eu cheguei como eu falei eu cheguei um pouco atrasado e eu não sei se vocês falaram sobre isso e uma das minhas dúvidas era essa eu como representante de povo de terreiro da região do Cariri principalmente do Crato estou fazendo uma força tarefa para tentar escrever os espaços culturais os espaços de terreiro tanto de Urbana tanto de Candomblé da cidade do Crato no mapa cultural mas estamos com essas dúvidas a segunda dúvida é por exemplo eu sou servidor público do Crato mas eu fiz a inscrição do mapa cultural dentro do meu mapa dentro do meu mapa como pessoa física mas eu fiz do coletivo do Ilê pode dar algum problema com isso? porque só quem pode receber o auxílio quem não recebeu quem não tem nenhuma renda formal quem não tem nenhuma não emprego fixo e nem essas questões né burocráticas e eu fiquei com essa dúvida que pode dar algum problema futuramente ou porque por exemplo a cidade do Crato fez um levantamento da da dos artistas e dos espaços culturais e eles também estão fazendo essa inscrição mas dentro do município do Crato quem está representando o meu Ilê é um irmão de santo meu não sou eu mas no mapa cultural do governo do estado quem representa o coletivo sou eu uma das dúvidas era essa Obrigada Gabriel vamos fazer o bloco tá gente então Jonas Olá pessoal boa noite boa noite tudo bem Luísa boa noite querida tudo bem então eu sou Jonas atualmente eu estou como coordenador de cultura do movimento negro unificado o MNU aqui no nosso estado do Ceará o MNU é uma organização negra nacional em cada estado existe uma coordenação né nos municípios também existe a organização do movimento em cada município também existe também coordenação e a gente vem discutindo a nível nacional e a nível nordeste a questão das cotas raciais dentro da lei de branco né e o que a gente já havia tido um primeiro momento com o Fabiano e ele tinha colocado que ainda não tinha sido feita essa discussão aqui no Ceará em relação a questão das cotas raciais né e trouxe a informação que que iria ser realizado criado alguns editais e queria contemplar né as questões étnico-raciais aqui no nosso estado né e nos municípios também é se eu não não me engano eu entendi que nós estamos dentro de uma linha e essa linha tem um montante de um milhão de reais né pra ser gasto com os projetos né e tem outras linhas também né várias outras linhas com especificamente com outras especificidades dentro dessa discussão Luísa das questões em relação às cotas raciais o que eu vejo é que esse esse edital específico de um milhão ele não atende não atende toda toda a a pluralidade do povo negro que produz cultura né é desde o músico né ao ator aos macacus aos brincantes dos dos do Cariri né existe toda uma cadeia e com um 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 grupo muito grande de trabalhadores da cultura negra de pessoas negras né então na minha avaliação aqui né eu vejo que está muito bem estruturado os editais e até parabenizo por essa essa luta né que foi importante e que a gente de uma certa maneira tem que sair na frente do estado de Ceará essa discussão mas nessa perspectiva da questão das cotas raciais eu vejo que que esse recurso esse montante ainda é pouco né e eu acho que eu penso é hoje a gente está nessa o o movimento negro a gente é quer é é trazer essa discussão pra cá de que a gente precisa abrir mais mesmo que seja nas outras linhas né a perspectiva das cotas raciais certo porque é pelo que eu entendi né fica parecendo que está garantido que nessa linha vai ter é a possibilidade pra toda toda a cadeia né é cultural negra né da cultura negra os povos ciganos e tudo isso vai estar dentro dessa dessa linha específica e eu vejo que que é pouco para a pluralidade que a gente tem então o que eu penso é que a gente pode que deveria se criar dentro das outras linhas cotas raciais pra garantir que que músicos negros cinegrafistas atores né o pessoal do audiovisual população negra possa também estar garantida nessas outras outras linhas né porque eu vejo que que é a possibilidade sim dessas pessoas participarem dos outros editais das outras linhas mas não é garantido não é garantido como como uma cota uma cota né então a discussão que eu trago aqui pra este momento é isso né eu não sei como é que as outras pessoas aqui conseguem tá vendo mas eu estou vendo dessa forma e acho que é é muito pouco esse recurso dentro dessa linha pra toda essa cadeia que a gente tem né de dos artistas negros e negros né colocando pardos pretos né pessoas pretas pessoas pardas o recurso fica pequeno né em termos de de garantia tá bom obrigado obrigada jonas acho que tem o anderson ainda escrito aqui anderson boa noite é luiz a minha pergunta é referente a sua última fala você falou que provavelmente é os cadastros para solicitação do subsídio do auxílio sejam abertos na quinta-feira e aí no formulário vai ter a opção para a pessoa selecionar se é auxílio ou subsídio e aí eu fiquei com a dúvida no sentido de que o estado ele só vai trabalhar o auxílio os subsídios são as prefeituras mas o cadastro ele vai ser unificado é isso? é só isso mesmo era só essa dúvida mesmo eu vou começar então a responder pela pergunta do Anderson né a gente de fato você tem razão Anderson a responsabilidade do estado é sobre a renda básica a concessão a disponibilidade a operação da renda básica no entanto a gente já tem mais de 150 municípios acho que 155 Valéria pode me atualizar se tiver mudado um pouco esse número que vão também utilizar a plataforma do mapa cultural para os processos de solicitação do subsídio aos espaços culturais então no caso desses municípios que vão também utilizar a solicitação será feita pelo mesmo caminho né então agora vai ser necessário muito atento 156 municípios vão usar a plataforma do mapa cultural então quando a gente vai lançar um site e no site vai ter lá solicite aqui seu benefício quando você clicar ele vai lhe direcionar para uma página que tem renda básica e que tem subsídio aos espaços culturais renda básica vai atender os 184 municípios do estado qualquer pessoa qualquer trabalhador que esteja lá no perfil que a lei exige clica lá preenche e faz a solicitação do seu benefício quem já for cadastrado no mapa cultural na hora que colocar o seu CPF o seu e-mail as suas informações já vão aparecer no formulário você vai só complementar com as informações que precisa complementar lá do formulário de solicitação se você não for cadastrado você vai precisar preencher o formulário inteiro e aí você vai se cadastrar no mapa ao mesmo tempo que você vai solicitar o benefício então vai funcionar dessa forma no caso do subsídio aos espaços culturais se você clicar lá na hora que for para você escolher o município só vão aparecer os 156 municípios que estão utilizando essa plataforma para solicitar o subsídio os outros municípios terão seus canais próprios e os as gestões deverão divulgar inclusive a gente está está reunindo essas informações para também divulgar porque é a informação de utilidade pública que é importante que a secretaria divulgue também isso então para os municípios que por exemplo Fortaleza Fortaleza vai fazer o processo de solicitação integrado com a secretaria com o estado então quem é de Fortaleza e vai entrar lá vai estar lá o nome do município de Fortaleza e você vai responder Sobral também enfim 156 municípios já confirmados vão utilizar então por isso que eu falei dos dois porque tem uma boa parte dos municípios a grande maioria deles vão estar fazendo junto com o estado toda a operacionalização do processo é responsabilidade do município o estado está ofertando a plataforma o apoio técnico e a capacitação mas a operação divulgar selecionar fazer a distribuição dos valores os critérios tudo isso vai ser coordenado e decidido pelo município a Secult ela até disponibilizou alguns modelos faz sugestões mas a definição é do município e a coordenação do processo é do município mas a plataforma será o mapa cultural que se hará com o cadastramento integrado e aí aproveito para reforçar de que mesmo as pessoas e os espaços que já estão cadastrados no mapa cultural precisam solicitar o benefício aí eu já estou cadastrada sou trabalhadora da cultura trabalhadora da cultura eu já estou cadastrada vou ficar aqui despreocupada que vai daqui um tempo cair 600 reais na minha conta não vai você precisa solicitar o benefício aí eu tenho um espaço cultural e esse espaço cultural já está lá cadastrado no mapa cultural do Ceará eu vou ficar aqui tranquila que daqui a pouco o município vai definir o valor e tal e eu vou receber não vai você precisa solicitar mesmo que você já seja cadastrado quem já for cadastrado o que vai acontecer é isso que eu falei na hora que eu boto lá o e-mail que eu entrar no meu perfil do mapa que eu acessar o formulário os meus dados já vão estar uma boa parte no formulário porque eu já estou no mapa quem não for vai ter que preencher tudo né então mas essa essa é uma é uma questão importante sobre a pergunta do Gabriel pode tirar só uma dúvida diz pode pode sim é possível porque eu fiquei com a dúvida exemplo eu estou na parte da Secretaria de Cultura aqui do município de Tururu a gente já fez todos os cadastramentos de todos os espaços culturais e pessoa física e também dos espaços no geral todos eles estão cadastrados no mapa cultural do município município de Tururu já tem artísticos que já estão cadastrados no mapa cultural do estado como a minha pessoa também é cadastrada todos eles vão precisar validar novamente o cadastramento do mapa cultural do estado né pra poderem receber tanto o faz de mensal mas também os subsídios para os espaços mesmo tendo já cadastrado na Secretaria de Cultura do meu município vai novamente a gente tem que atualizar no governo do estado é isso? Com relação ao subsídio aos espaços tem que ver se Tururu vai utilizar o mapa cultural do Ceará ou se ele vai fazer um processo próprio se ele for fazer um processo próprio eu não tenho como ele responder não ela vai usar que foi o termo de adesão para o mapa cultural para fazer então mesmo é isso que eu estou dizendo mesmo que já esteja cadastrado precisa solicitar o benefício se a Secretaria não tem como saber como é que a Secretaria vai saber daqueles 42 mil no mapa cultural hoje a gente tem mais de 40 mil agentes culturais cadastrados como é que a gente vai conseguir identificar quais são os que vão receber quais são os que não vão receber então não é ele não você não vai fazer um novo cadastro no mapa cultural não você vai preencher um formulário de solicitação do benefício e aí se você já tem por exemplo você é Ada já tem lá o seu cadastro no mapa cultural na hora que você se logar para preencher o formulário as suas informações já vão aparecer os campos que o mapa tem de informação sobre você já vai aparecer você vai precisar complementar o restante do formulário então isso é muito importante mesmo quem já está cadastrado no mapa cultural do Ceará seja trabalhador trabalhadora seja espaço cultural precisa solicitar o benefício eu vou entrar lá eu vou solicitar o meu benefício por isso que eu acho por isso por isso diga, pode falar por isso que é importante a gente está sempre a gente sempre está participando dessa web conferência não só com você hoje demais acompanhei na semana passada foi uma briga porque tinha uma pessoa na secretaria tem, mas não precisava é dirigente precisa porque como município nem todo mundo é cadastrado no mapa cultural não tem sentido a gente fazer um termo de adesão para usar o mapa cultural se não for cadastrar então tirou minha dúvida quando falaram eu vou repassar para a secretária que precisa todos os espaços e as pessoas físicas que vão pedir o auxílio se cadastrar e também encher o formulário então tirei minha dúvida obrigada é exatamente importantíssimo mesmo porque porque tem que solicitar por exemplo no mapa cultural vocês que são cadastrados e cadastradas sabem que não tem informação sobre renda como é que a gente eu sou cadastrada no mapa cultural o Fabiano é cadastrado no mapa cultural a Lilian é cadastrada no mapa cultural a Valéria a Dani todo mundo é cadastrado no mapa cultural se a secretaria fosse simplesmente transferir renda para quem é cadastrado no mapa cultural eu ia receber entendeu e nós não temos como fazer esse recorte de renda porque nós não temos informação de renda no mapa cultural isso vai ser inclusive um ganho importante porque a gente vai passar a ter essa informação que é uma informação importante na análise na formulação de políticas públicas então isso sempre em todas essas web conferências na nossa divulgação isso vai ficar divulgado isso sempre foi dito em todos os momentos é muito importante Ada você reforçar isso porque de fato precisa se você ficar tranquila achando estou cadastrada no mapa cultural ou estou cadastrada no cadastro nacional de pontos de cultura e eu vou receber por isso não vai receber porque precisa de fato solicitar inclusive para a gente do estado conseguir cumprir as exigências que estão no decreto de regulamentação da lei então é importante sobre a questão do Gabriel Gabriel o fato por exemplo de você trabalhar na secretaria pelo que eu entendi da tua pergunta o fato de você trabalhar na secretaria de cultura do teu município e você ser o responsável pelo coletivo pode sim prejudicar porque não é nem você pode até participar por exemplo dos editais da secretaria da cultura do estado mas como pelo que eu entendi você trabalha na secretaria do município de cultura isso é conflito de interesse como é que você que trabalha na secretaria que está coordenando muito possivelmente esse processo vai ter um coletivo que você faz parte que você representa beneficiado não só que você faz parte que você é o representante oficial como eu coloquei é esse processo de análise de definição de critérios de seleção para o subsídio aos espaços culturais é uma definição dos municípios eu estou colocando aqui dentro de princípios gerais por exemplo ninguém lá da secretaria da cultura pode participar de edital realizado pela secretaria da cultura se por acaso na ficha técnica de um projeto vier alguém que trabalha na secretaria da cultura ou em algum dos seus equipamentos esse projeto ele é inabilitado não pode então por exemplo a Lilian aparece na ficha técnica ela não é nem a representante ela não é nem a proponente mas quando a gente foi analisar lá a ficha técnica está lá Lilian Lustosa num projeto enviado para um edital X esse projeto ele é inabilitado porque a Lilian como funcionária da secretaria da cultura não pode concorrer a editais que a secretaria da cultura está lançando então da mesma forma se você é o representante legal se você é o representante no mapa cultural não é nem legal porque pelo que eu entendi é informal coletivo mas se você é o representante escolhido e você é da secretaria da cultura do município pode ser que isso prejudique o grupo talvez seja melhor ser uma pessoa que não tem vínculos com a secretaria da cultura porque o município pode entender que há um conflito de interesse dentro das regras que ele estabelecer para 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 esse processo então para não ter risco eu acho que é é melhor de fato você não ser o responsável sobre as questões que Jonas colocou são questões muito importantes são reflexões muito importantes a gente já tinha inclusive através do Fórum Nacional de Secretários participado e discutido um pouco essas questões que estão chegando para vários estados da defesa de que tenha que tenha cotas raciais nos editais lançados em todo em todo em todo Brasil como eu coloquei Jonas é um pouco isso não significa que o único edital que por exemplo os povos por exemplo Maracatu foi um exemplo que você deu pode muito bem participar lá no patrimônio cultural e tradição porque você viu lá que está os ciclos e entra carnaval então assim todos os editais você tem a condição de fato de participar esse foi uma definição da secretaria ali muito a partir também das conversas e da necessidade de um investimento direto em projetos iniciativas que tenham essa que trabalhem na perspectiva das ações afirmativas o que a gente já trabalhou eu não tenho aqui eu não tenho certeza se entrou raça a Lilian pode me ajudar que a Lilian sempre acompanha muito esses processos mas foi muito ali nos critérios de seleção eu lembro que o edital de cinema e vídeo trabalhou muito nos critérios de seleção com as questões ligadas ao gênero então assim nos critérios de seleção você ter ali algum tipo de pontuação para projetos que trabalhem com questões de gênero de raça a Lilian até comentou um pouco sobre o que a gente como a gente coloca no mapa cultural como você coloca e sinaliza lá qual é a sua raça e cor então a gente sempre consegue fazer esse levantamento de quantos são pardos quantos são brancos quantos são pretos a gente consegue ter essa proporção quantos se declaram indígenas quantos se declaram amarelos acho que até a Lilian tu pode falar um pouco sobre isso então assim neste momento para esse processo da Audi Blanc de fato nós não estávamos nós não estamos estruturados para trabalhar com a ideia de cotas nos editais a gente pode amadurecer e trabalhar com critérios que tragam pontuações para projetos que tenham essa abordagem que você colocou e tem esse edital direcionado para as ações afirmativas e aí não sei talvez até se é importante não sei se João se Lilian querem colocar aqui alguma coisa do ponto de vista até mesmo operacional porque aí seria uma discussão inclusive essa discussão não só por conta da secretaria mas pelo próprio campo exigiria ali um amadurecimento no meu entendimento não que eu não seja a favor que eu acho que não devo ter mas seria uma mudança na estrutura dos editais que a gente acabou de fato não discutindo nesses momentos que essa eu acho posso estar enganado João mas eu acho que esse foi o primeiro ciclo não foi a primeira discussão que surgiu essa a defesa ali das cotas né mas eu acho que a gente pode talvez um caminho foi né talvez um caminho do meio seja trabalhar com a ideia de critérios nos critérios a gente considerar ali pontuações para projetos para iniciativas para propostas que apresentem seja no seu escopo seja na sua equipe né como você colocou porque a gente tem que pensar que sempre que a gente coloca uma exigência a gente tem que ter um meio de verificação né então são coisas que a gente precisa avaliar com muito cuidado então a priori a gente de fato não 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 aprofundou essa discussão sobre cotas especificamente nos editais o que a gente tem trabalhado é muito mais na perspectiva de ter critérios de pontuação como a gente tem por exemplo para acessibilidade né e agora para os recursos da Aldeblanc a gente fez essa linha né que tem essa esse investimento específico para projetos que trabalham nesse campo das políticas afirmativas né mas o que obviamente logo na minha fala no começo eu coloquei não é não é um único não é exclusivo que pode trabalhar em todas em todas as outras as outras linhas eu não sei se João ou se Lilian querem colocar mais alguma coisa que tem acompanhado muito de de perto aí todas as discussões todos os debates em torno dos editais eu gostaria de falar se for possível porque eu não me escrevi em nenhum momento eu acho que a gente tinha combinado de encerrar mas encerrar por favor eu vou falar eu vou ser bem breve em cima eu sou Patrícia Matos eu trabalho com a igualdade racial trabalho na coordenadoria de igualdade racial e também sou do comitê gestor e sobre essa cena cultural negra da cidade do estado do Ceará esse debate que está acontecendo aqui ele confirma para nós que somos do movimento negro do movimento de religiões que nunca é pensada a questão negra e assim muito embora a secretaria pense nisso tanto é que tem comitês gestores titulados dentro dentro do seu sistema dialogando com a sociedade eu participei de outras duas reuniões também do livro porque eu tenho livros escritos na sexta-feira foi a do livro e nós sabemos como aqui já foi falado que lá naquela comunidade mais longíqua é difícil o acesso os editais acabam burocratizando aí entra o recorte racial tanto racial cigano racial indígena racial negro porque não vai ter uma concorrência no mesmo nível é por isso que a gente pauta a cota é diante disso e nós diante do que está sendo dito aqui se nenhum outro momento foi falado isso é porque não se pensa nisso de fato é a estrutura racial que não faz com que a gente perceba isso mesmo a gente sendo sensível para isso eu estou falando sobre isso porque nós precisamos sempre pensar nisso sempre pensar e é nosso papel assim como do Jonas o meu também da Rosana Marques a gente sinalizar isso para que a partir desse debate nossas estruturas elas elas vão se modificando né porque eu sei que não é a intenção da secretaria nem de nenhuma pessoa que faz parte desse processo mas o racismo estrutural ele está instalado ele está estabelecido e cabe a nós ir modificando essas estruturas é isso obrigada obrigada Patrícia é de fato assim eu acho que é uma discussão super importante sabe inclusive como você mesmo colocou a secretaria tem né o comitê de expressões afro-brasileiras tem um comitê de povos indígenas tem uma discussão já com os povos ciganos a gente realizou acho que umas duas ou três reuniões com as associações e as entidades que representam os povos ciganos para constituir o grupo de trabalho a ideia inclusive a pandemia chegou e nos atravessou mudando todos os nossos planos mas era também constituir o comitê dos povos ciganos exatamente porque a gente entende que são instâncias de reflexão né de diálogo e de participação para nos inclusive nos alertar sobre algumas questões que usualmente passam despercebidas né e que a gente não consegue mesmo perceber né então a própria o próprio o próprio prêmio né que foi lançado agora que está em processo já de formalização para posterior pagamento ele é fruto do trabalho desses comitês que já vem aí há alguns anos trabalhando e discutindo essas questões né inclusive uma das antes da pandemia que a gente discutia com o Alênio era a necessidade de ter os planos setoriais né de cultura ligada aos povos indígenas ligada às expressões afro-brasileiras porque aí você trabalha numa perspectiva exatamente ali de planejamento né de o que é que se considera importante construir consolidar nas políticas culturais no que diz respeito a essa discussão sobre raça sobre gênero né sobre etnia a gente pode até ir para esses a própria discussão sobre acessibilidade que também Valéria coordena o grupo de trabalho que traz também algumas questões que passam completamente nós aqui nenhum de nós falamos nos autodescrevemos né é uma cultura que a gente por mais que que entre né ali e que a gente esteja ali discutindo e que de vez em quando assim hoje na grande maioria das vezes que eu vou falar por exemplo eu lembro de me autodescrever mas acontece o que aconteceu hoje saí de uma reunião entrei nessa perreada comecei a reunião não fiz né e isso exclui porque não sei se tem alguma pessoa que precisaria dessa autodescrição pra né então são de fato comitês e grupos de trabalho que nas suas discussões elas alertam pra pra situações que passam muito despercebidas pela nossa estrutura social mesmo né pelo que a gente é acostumado a ver e a e a colocar eu só eu só não sei e aí de fato é uma discussão que a gente precisa levar lá pro comitê de emergência cultural pro próprio discutir com o próprio secretário se a gente consegue implementar copos pensando agora nesses nesses instrumentos nesses editais da lei se a gente pode pensar alguns mecanismos como critérios que os projetos pontuem se apresentarem um olhar um olhar pra esse campo uma equipe que tenha um equilíbrio de gênero de raça por exemplo na sua composição então assim eu acho que a gente pode encontrar algumas formas que seja viável dentro do tempo que a gente tem pra executar e do acúmulo da discussão que a gente teve com os outros com os outros com todos os outros segmentos e setores culturais mas acho que é uma discussão super importante que deve de fato ser trazida assim como você disse né Patrícia é papel de vocês inclusive que tem que tem acúmulo que tem pensamento e que tem essa percepção é nos alertar e nos mostrar né algumas dessas dessas fragilidades mesmo que a gente ainda tem dentro da nossa dentro da nossa estrutura às vezes de pensamento mesmo né então eu eu acho que não é uma coisa que a gente eu tenho como me comprometer aqui que a gente vai aplicar né eu preciso eu preciso discutir isso né tanto internamento na secretaria do ponto de vista operacional do ponto de vista de viabilidade como também no comitê de emergência cultural que tem a participação do pessoal do conselho de políticas culturais da comissão estadual cultura viva né porque isso atravessaria ali todas as todas as linhas né então é um pouco isso e acho que a gente agora a gente fazer uma reflexão sobre critérios isso aí eu já acho algo que né queria até ouvir um pouco a Lília ou o João se eles quiserem complementar alguma coisa acho que é um caminho talvez um caminho do meio que a gente não consiga implementar as cotas mas consiga ter ali um olhar mais atento pra pra todo esse acúmulo de discussões né o que se tem a gente está trabalhando boa noite sou o João Wilson aproveitar né que a Luísa lembrou sou branco tenho barba preta um pouco grisal estou com a camisa branca sou da Secretaria da Cultura estou trabalhando nesse projeto da dos editais da Léo de Blanc então a gente tem usado muito a referência do edital do Dentro de Casa e também do Arte em Rede foi aquele não sei se vocês acompanharam mas já foi essa ação dos equipamentos culturais da programação e no Arte em Rede ele já teve essa diferença a relação Dentro de Casa que contou como pontuação e aí como vocês sabem aí vocês que acompanham a Secretaria tem trabalhado muito a questão das políticas afirmativas de maneira geral quando se fala das políticas afirmativas vem da questão de gênero de raça de etnia da acessibilidade então a gente tem trabalhado sim mas muito nessa questão sempre se trabalha a política afirmativa já é um princípio da Secretaria a política afirmativa a participação do interior inclusive é outro ponto para se avançar e a questão da acessibilidade então isso está sempre presente nos editais agora realmente como a Luísa falou esse debate especificamente das costas raciais é uma questão que eu acho que a gente pode tem tem não acho não a gente deve avançar com certeza e eu acho que pode ser já um encaminhamento dessa reunião que a gente tira esses grupos era quem ficar responsável aqui de uma ou duas pessoas para trabalhar junto com a gente no estabelecimento desses critérios mais objetivos e como podem estar presentes nos editais isso a gente está à disposição para construir aproveitar a Luísa só para eu estou vendo aí muita gente com dúvida também nas questões mais gerais da lei eu até coloquei no chat o site da Secult o Instagram para quem acompanhar mas eu acho que era bom se você puder falar da cartilha do atendimento mais geral que a Secult está dando para esses outros incisos da lei que está sendo um trabalho bem interessante também a gente tem já trabalhado aí a Valéria Cordeiro junto com o Chaui e Cris tem coordenado um grupo que tem apoiado dado suporte aos municípios Val depois tu pode colocar os links aqui a gente tem uma cartilha que foi lançada já há algum tempo que traz ali uma explicação bem detalhada e bem passo a passo uma linguagem bem simples e direta sobre todas essas questões mais gerais de cada inciso de quem é responsável de como participar de quem pode de quem não pode de quais são os caminhos o que é que é responsabilidade do Estado o que é que é do município então essa cartilha é um documento base assim bem bem legal para quem quiser entender melhor ali o passo a passo mesmo da lei amanhã ou na quinta que é o dia que a gente vai abrir a solicitação dos benefícios a gente vai lançar também um site exclusivo sobre a lei Aldeblanc que aí nesse site a gente quer concentrar todas as informações sobre a lei a gente sabe que hoje em dia circula muito a gente de vez em quando recebe as notícias sem pé nem cabeça como se já tivesse acabado o processo de solicitação de benefícios no Estado a gente nem abriu ainda o dinheiro foi nem descentralizado ainda o governo federal a gente já teve o plano aprovado a gente já assinou o termo de adesão mas estamos aguardando o dinheiro chegar na nossa conta ainda nem chegou nem abrimos a solicitação então de vez em quando a gente recebe a notícia que a gente fica impressionado com a intenção da pessoa que repartou uma notícia dessas assim completamente descontextualizada então a gente tem tem um ambiente onde a gente coloca todos esses links a Valéria vai colocar aqui o o caminho que aí tem a cartilha tem no próprio site da secretaria a gente já tem várias várias notícias a gente está trabalhando agora para construir alguns modelos de referência para os municípios temos realizado semanalmente encontros com os gestores semana passada encontramos tanto o pessoal das assessorias de comunicação o pessoal da contabilidade do jurídico amanhã tem um outro encontro com os gestores a gente tem feito tipo salas como essa com os gestores para tirar dúvida para esclarecer para trocar né ideia trocar experiência tem sido também momentos assim muito muito importantes e muito muito ricos aí a Dani né no Cariri o Pedro Igor do Sertão Central que são os dois escritórios que a secretaria tem né junto com as suas equipes tem feito um trabalho também muito importante de de disseminação dessas informações de suporte aos municípios aos aos agentes culturais então a a nosso nosso esforço tem sido tanto para dar conta né de operar ali os nossos o nosso recurso o recurso que o Estado vai receber mas também de construir uma estrutura de suporte né com materiais com encontros né com debates que possa contribuir para que todos os 184 municípios também consigam executar os seus recursos os recursos recebidos pelos municípios que vai garantir sem dúvida porque por mais estratégia que a secretaria tenha de descentralização do recurso nada como os 184 municípios executarem vai ser uma capilaridade e uma descentralização de de investimentos de recursos nunca antes é vistos né na nos 50 anos de história da Secretaria da Cultura do Estado e se você pegar os outros estados também é a mesma a mesma coisa então eu acho que tem essas tem todas essas essas informações e a gente está sempre disponível né assim para para tirar uma dúvida temos realizado esses ciclos que servem também como momentos de esclarecimento de tira dúvida né de trocas a Laval colocou aqui então se você clicar aqui você vai ser direcionado para uma página que você vai ter uma série Oi Oi só só sou o Jonas só para dizer que como eu coloquei aqui essa discussão em relação às coisas queria me colocar à disposição viu para contribuir viu João Wilson me coloco enquanto um movimento negro unificado para contribuir nessa discussão tá certo no que for possível para a gente caminhar mais um pouco tá bom tá muito obrigada viu é se vocês clicarem aqui nesse link que a Val colocou vocês vão ser direcionados para uma página que tem todo esse material tem um painel de acompanhamento dos municípios tem um perguntas frequentes que tira também muitas dúvidas tem essa cartilha tem um checklist de orientação para os municípios modelo de plano estratégico vocês vão ver ali uma série de documentos algumas cartilhas algumas tutoriais sobre a plataforma mais Brasil né então vocês vão poder passar um tempo viajando aqui nessa nessa página e se informando né sobre sobre o andamento da lei tanto no governo como nos municípios e aí eu acho João que agora é constituir o grupo não é João porque a gente tem tirado de cada reunião dessa a gente tira ali duas três pessoas Oi tô aqui não eu digo agora para para constituir o grupo né de trabalho isso isso aí é um o João já colocou aí aí a partir de quem tiver mais interesse e claro a gente tá tentando tentando ter mais um objetivo aí Luiz é só uma dúvida no máximo duas ou três sensores Diego e dobrando é o IGT do patrimônio é aquele que eu tô pelo CPC né só pra confirmar é exatamente a gente vai a gente vai vai convocar a reunião essa semana é ele viu o Hidalbranto que a gente teve imprevistos na semana passada e aí não conseguimos fazer na semana passada mas essa semana a gente vai ter a reunião do GT de patrimônio então se alguém quiser mais colocar aí no chat pra pra estar junto com a gente aí a gente a gente Oi João Oi Oi Ada Oi João Ada Victoria tá à disposição moro na comunidade quilombola também sou negro né quilombola e eu queria também fazer parte tá foi disposto da possibilidade Então por favor coloque seu e-mail e seu telefone aí no chat tá Ok Aí a gente já amanhã entra em contato com vocês aí Jonas e Ada pra combinar o desenrolar aí do trabalho tá bom É isso pessoal então assim o nosso cronograma a partir da próxima semana a gente começar a lançar os editais a gente deve ter aí um cronograma de lançamentos né vamos lançando um de cada vez ali mas a partir da próxima semana a gente iniciar o lançamento dessas ações e na quinta-feira iniciarmos o processo de solicitação dos benefícios tanto o estado do CH como os municípios que vão utilizar a plataforma do mapa cultural ontem e hoje não hoje e amanhã a gente teve o dia inteiro de formação com os municípios estamos fechando esse cronograma para ver se os municípios vão querer abrir também todos no dia 10 e todas essas informações vão estar aí disponíveis para que todo mundo possa entender como que vai se dar esse processo não tem outras pessoas aqui manifestando o interesse de participar eu posso fazer a última pergunta que está sendo gravado aqui também para um grupo eu posso fazer a última pergunta que me mandaram essa pergunta bem rapidinho pode a gente está fazendo a busca ativa a gente está fazendo a busca ativa de todos os artistas porque eu acho uma frase bonita e buscar o artista lá na base então eu mandei um recado para um artista ele é sapateiro ele trabalha com material da agricultura familiar mas faz sandália artesanato ele pode participar do subsídio ou ele não entra do sapateiro é um artesanato logo na comunidade para o benefício de renda básica artesão pode ou benefício de renda básica ou de subsídio porque ele tem a família dele são 5 pessoas que trabalham na confecção dessa sandália de artesanato porque algumas delas no mercado São Sebastião e no mercado central de Fortaleza aí eles fizeram essa pergunta agora porque está sendo gravado para o grupo da sequência do município todo aí eu queria saber para artesão e artesãs são considerados trabalhadores da cultura e podem solicitar o benefício da renda básica no que diz respeito ao subsídio aos espaços culturais de fato entram pequenas e micro empresas mas aí Ada eu precisaria entender um pouco melhor como que é o trabalho porque aí vai depender muito também dos critérios mas que o próprio município de classificação eu sempre fico um pouco cuidadosa quando eu vou falar sobre o subsídio aos espaços culturais porque como não é uma definição do Estado não somos nós que definimos eu posso dizer que pode e o município por alguma razão criar um sistema de classificação que não entende que uma um trabalho com artesanato deva merecer um subsídio eu Luiz entendo que sim inclusive a lei cita as feiras então assim eu entendo que sim que cabe receber porque é isso é um artesanato é algo que tem relação com que tem uma produção artesanal caseira que tem relação com a nossa cultura e tudo então eu entendo que sim mas é preciso é preciso checar como é que está o entendimento quais são os seus critérios e as classificações que o município vai utilizar porque mas a priori a lei a lei ela não exclui esse tipo de de empreendimento cultural vamos dizer assim porque é uma empresa uma micro empresa cultural né então a lei ela não exclui a não ser que seja uma decisão do município né de criar ali uma uma classificação que não contemple mas a priori no meu entendimento sim ela pode eles podem ser contemplados Luísa Maria Jânio Luísa pode falar tá grato Luísa eu já participei de algumas duas reuniões como essa aqui e estou ouvindo falar agora do grupo de trabalho queria entender um pouco melhor porque a prece faria parte não a estrutura do plano de ação que é essa estrutura global das linhas com a distribuição de valores ela foi uma estrutura já inclusive apreciada no conselho né a gente tem feito essas discussões aí a gente tem criado grupos de trabalho pra discutir cada linha dessa objeto do edital as categorias e os critérios de instalação entendeu porque o resto é exatamente os grupos de trabalho sobre isso tá gratidão pronto junto fechou aí com com é eu queria só pedir validar aqui tem a o Jonas né o Fábio Alves a Maria Helena e a Ada eu queria pedir pra a Ada já se apresentou o Jonas a Maria Helena se pudesse se apresentar rapidinho e o Fábio também só pra validar aqui com o grupo então esse é um grupo de quatro pessoas Maria Helena tá aí estou boa noite quero participar você pode Maria Helena te apresenta colocar de onde você é só pra gente conhecer mais aí na verdade Maria Helena é o nome da minha o site mas meu nome é Graça sou da religião do Cariri sou do Crato das religiões afro tá prazer Axé Axé e e a e o Fábio o meu Fábio já colocou aí então é isso gente temos aí esse grupo e aí a partir de amanhã a gente entra em contato com vocês tá pra combinar é isso bom pessoal então queria agradecer a presença de vocês a gente tem sido bem intenso mas muito muito gratificante realizar todas essas conversas e construir um plano de ação que que tem ali um pouco da participação e da contribuição de cada de cada grupo de cada fórum de cada coletivo de cada conselho né assim obviamente a gente nunca vai conseguir conversar e envolver todo mundo né mas a gente entende que esses ciclos de discussões e de conversas que a secretaria tem realizado aí desde o desde o começo do início né do processo da lei Aldeblanc são muito importantes pra fazer um processo que seja legítimo né que seja construído por por todo mundo que que faz parte do campo artístico cultural no estado que serão os principais beneficiários né assim beneficiados com as ações da lei que precisam junto com a gente que hoje estamos na secretaria é construir e percer essas ações essas diretrizes né é pra pra investir esses recursos de forma pactuada de forma acordada com todo todo o setor então é muito muito obrigada e uma boa boa semana pra todo mundo Rosana Rosana não sei se Rosana nem se colocou não sei se tu queria falar alguma coisa o senhor que entrou desde o início se apresente por favor é o representante da associação as preces são as famílias cigana de Catuana associação estadual de preservação da cultura cigana eu tô vendo que ele não tá nos escutando mas obrigada pessoal uma boa noite obrigada pela participação obrigada boa noite a todos um abraço boa noite boa noite obrigada 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 Obrigado.